Pink, 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 Pink Money A gente dá o dobro só pra colher a metade Não dou meu Pink Money se não liga pra verdade Ganha nas minhas costas, mas não paga minhas mana Cores, print, clique e a gana faz sua grana Novo esse não despoche, but só na embalagem Pois dentro do império só impera sacanagem Brincatinho, faz uma foto, mas não é que são legal Nos desconstruindo que essas bichas batam a pau Então é ter claro só pra você entender Porra de Pink Money dessas bichas não vai ter Pink, Pink, Money, Money, Pink, Pink, Money, Money, Pink Pink, Money, Money, Pink A gente dá o dobro só pra colher a metade Não dou meu Pink Money se não liga pra verdade Ganha nas minhas costas, mas não paga minhas mana Cores, print, clique e a gana faz sua grana Novo esse não despoche, but só na embalagem Pois dentro do império só impera sacanagem Vem, vem aqui, faz uma foto Mas a range é so legal Nos desconstruíram que essas bichas batam a pau Então é ter claro só